Olá amigos aí do YouTube, aqui é o Márcio CB Viva, eu estive aí um tempo aí sem gravar vídeos, mesmo porque estamos reformulando o canal, sempre foi um canal de motos, principalmente motos antigas, que é uma das minhas paixões, mas eu também tenho outras paixões, nem menos importante e nem mais importante também, e eu estou dentro de uma dessas paixões, que é a Kombi, então, essa paixão me levou a construir uma casa dentro de uma Kombi, isso não foi coisa na minha cabeça, claro que não, eu vi no YouTube, assisti no YouTube vários outros canais fazendo isso aí, eu achei muito bacana, porque até então o motorhome é uma coisa caríssima, era coisa de 200 mil reais, então, tentei, consegui comprar a Kombi, essa Kombi aqui é uma Kombi 2007, já é 1.4, refrigerado a água, motor flex, e eu demorei três meses para construir a casa, depois eu vou mostrar a vocês logo aqui atrás, porque três meses, na verdade dava para construir com menos tempo, só que como eu não tinha um garagem que cabe a Kombi, ficava na rua, e o sol de janeiro, ano de 2018, foi muito forte, muito castigador, então foi meio complicado, nas horas que refrescava um pouco, que eu entrava dentro dela e começava a medir para começar a construir, enfim, consegui construir, e agora eu acredito que daqui para frente, vamos fazer vários vídeos aí, com viagens, com campings, eu montei essa Kombi exclusivamente para ficar em camping, porque até então ainda não fiz a conversão de 12 volts para 127 volts, meu frigobar é 127 volts, mas, e o camping tem energia, tem todo o salinhamento e tal, mas eu consegui montar a parte toda estrutural dentro dela, cama, que vira banco, banco que vira cama, pia, televisão, DVD, frigobar, e nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês, tá legal? Esse vídeo é bem curtinho, só para dar uma explicação para as pessoas que acompanhavam o canal, os nossos inscritos aí, eu fiquei um bom tempo sem gravar vídeo, e daqui para frente a gente vai postar muito vídeo, nas viagens, sempre em cima dessa parte do Kombi Home, né, e as motos também, claro, o ACB400 está lá em casa guardada, vou fazer alguns vídeos, ela está, de tanto ficar parada, ela começou a fazer gasolina no carburador, mas eu estou resolvendo já, então pessoal, esse vídeo é só para poder passar a vocês, porque eu fiquei tanto tempo sem gravar vídeo, ok? Daqui para frente eu prometo que vou fazer vários vídeos, e vai ser bem legal, a Kombi está aqui, vou tentar mostrar um pouquinho para vocês, aqui ó, aqui está o volantinho dela, a parte de trás, aqui está fechado, não dá para ver legal, mas está meio escuro lá atrás, pois é, mas o próximo vídeo aí eu vou gravar, com mais detalhes, né, mais riqueza de detalhes, e aí vai ficar bem legal, tá bom? Eu estou guardando ela aqui na casa do meu cunhado, na roça, porque na minha casa, como eu disse, não tem garagem, garagem para Kombi, né? Garagem só para o Uno, mas é isso aí pessoal, o pessoal gostou do vídeo aí, apesar de ser um vídeo só de explicação, é, se inscreva no canal, vai vir muita coisa boa aí, seu like, claro que ajuda a gente, porque você passando seu like aí, você dando like, outras pessoas vão ver o vídeo também, né, porque o YouTube automaticamente sugere a essas pessoas que assistam os nossos vídeos do canal, então, pô, dá o seu like aí, compartilha com um amigo, ou com um vizinho, ou com um inimigo também, é isso aí pessoal, valeu, e daqui para frente sempre vai ter vídeo, tchau! Tchau!